Começa amanhã em Belo Horizonte, Minas Gerais, o Congresso Mundial das Universidades Católicas. O reitor Vomir Amado é um dos participantes. Reitor, nesse ano o Semuco vai discutir os desafios para a educação católica no milênio. Qual o senhor acha que é o maior desafio? Eu creio que o grande desafio hoje para a educação, e sobretudo a educação católica, é formar para os valores. Nós temos um grande avanço da ciência, da tecnologia, e há interrogações profundas. Para onde vai a educação? Para onde é que caminharemos como humanidade? Aonde chegaremos com o poder da máquina, do pensamento humano, da velocidade acelerada pela qual vai passando o mundo, os costumes, as relações? E onde vamos nos referenciar com tanta mutação, relativismo, instabilidade, angústia do futuro, conflitos no presente? Então nós temos que repensar profundamente o projeto educativo de nossas instituições, de todas as instituições do planeta. De um modo particular, as instituições que têm uma inspiração cristã. Portanto, eu creio que o principal desafio a nos interrogarmos é uma educação para os valores. Não como algo justaposto à ciência, mas que ele seja elaborado dentro das próprias, como dizemos, epistemologias. Como que eles involucrados, eles inseridos, eles envolvidos dentro, no coração do pensamento científico. Um dos temas discutidos também são os jovens. Na outra semana nós teremos a Jornada Mundial da Juventude. Quais são os desafios para os jovens seguirem nessa educação católica, seguirem uma vida longe das violências e tudo mais? Nesse ano, sobretudo, o encontro Pensando os Desafios Juvenis, ele tem uma fundamentação muito especial. A Federação Internacional de Universidades Católicas, durante um ano todo, desenvolveu uma pesquisa sobre o perfil do jovem no mundo. Enfim, nós temos desafios muito diversificados, mas temos também convergência de sentimentos, de desafios e de esperanças. É sobre esta pesquisa, resultado de uma investigação internacional, que nós teremos uma reflexão à luz desses dados, também estatísticos, resultantes desta pesquisa internacional. E quais são as expectativas para as discussões gerais do Congresso? O que vai ser discutido lá? Há conteúdos muito relevantes, seja por palestrantes que passaram a vida pesquisando os temas que vão apresentar, seja também pelas experiências diversas que são compartilhadas entre nós. Portanto, é um congresso riquíssimo, de grande partilha de ideais, de conhecimentos, de estudos e, sobretudo, de um olhar utópico sobre o futuro, olhando-nos para além das fronteiras geográficas ou culturais e procurando convergir em ideais que sejam da humanidade toda. Obrigado. Obrigado.